Hoje é 20 do 2 de 2023 e é dia de falar sobre colocar dinheiro no bolso com a Zyber, é dia de mostrar para vocês mais um lançamento que pode ser outro lançamento incrível para a gente aproveitar também lá na Elrond, vamos falar também da Elrond com o SoExport, o primeiro grande lançamento da nova Elrond, da Multiverse X, e esse lançamento vai distribuir premiações com milhares e milhares de dólares e a chance de ganhar muitos EGLD. A gente vai comentar também sobre o lançamento da ASH mais uma DEX para o ecossistema da Elrond. Se você não é inscrito, já sabe que é só se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, não se esquece de curtir e de compartilhar esse vídeo que isso vai ajudar demais. Convido você para visitar o nosso site cmdify.com, a gente está desenvolvendo várias ferramentas aqui, já vou mostrar uma aqui para vocês, já que a gente vai falar de Elrond nesse vídeo. Aqui a gente tem uma previsão de preço para a Elrond, além disso, dados em tempo real para você acompanhar e quanto falta para atingir essa nossa previsão de preço num cenário super otimista para o EGLD. Então o link vai ficar no primeiro comentário fixo, visita o cmdify que tem muitas ferramentas aqui pessoal, é só uma delas. Vamos começar falando sobre a Zyber, que sucesso absoluto que foi esse protocolo. Desde o lançamento, desde o comecinho de fevereiro, foi lançado um pouco antes de fevereiro, sucesso estrondoso. Mas o assunto do vídeo aqui é Elrond. E por que eu estou falando da Zyber então? Pessoal, porque a Zyber foi o último vídeo do canal, faz mais ou menos 48 horas da publicação desse vídeo e fez o que? Dobrou o capital do investidor que entrou naquele momento. O que eu tenho para comentar com vocês? Amigos, a gente não está com um cenário macro muito favorável. O Bitcoin está enfrentando fortes resistências, a tendência é de alta sim, a gente não pode brigar contra a tendência, mas a gente não pode ignorar o fato de que tudo pode ir abaixo a qualquer momento. Então amigos, o que você quer mais do que 100% no mercado que podemos considerar ainda o mercado de baixo? O mercado que a gente pode considerar de baixo ainda. Coloca o dinheiro no bolso. Isso que eu tenho para dizer para você, você que conseguiu fazer 100%, você conseguiu fazer um belo rendimento, um belo resultado, coloca o dinheiro no bolso. Continue a aproveitar as pools, você pode colocar, por exemplo, só o que você investiu, tirar fora e já deixar o restante aí para o longo prazo, aí é contigo, tá? Mas 100% está maravilhoso, está perfeito, não precisa mais do que isso. Vamos fechar isso daqui. Será que a gente tem mais um lançamento na Elrond que pode fazer 100% também, né? Nos próximos dias ou no longo prazo, pessoal? Porque a gente tem um ADEX um pouco diferente, com algo diferenciado para a blockchain da Elrond, tá? Vamos fechar essa página aqui, vamos deixar só. A gente vai falar sobre isso aqui depois, vou mostrar primeiro essa promoção que está rolando aqui na Elrond. Com premiações do 1 ao 5º lugar, mas tem várias e várias premiações. Vou deixar o link para vocês lerem a documentação ou as regrinhas dessa promoção completa com todas as premiações. Então todo mundo vai ter uma chance de ganhar. 400 EGLD é o primeiro prêmio, isso aqui dá mais de 20 mil dólares, se eu não me engano. A gente tem 250 EGLD também, 150 EGLD, 100 EGLD. Então a gente tem chance de ganhar 20 mil dólares, lembrando, pessoal, que não vai ser fácil, tá? Não é, ah, eu vou chegar e eu vou ficar entre os primeiros e eu vou levar para casa 20 mil dólares. Não é bem assim, a chance é pequena porque a Elrond, ela é uma blockchain muito popular hoje no mercado. Ela tem milhares e milhares de investidores, mais de 2 milhões de endereços de carteira. Então não é qualquer coisa, não é uma rede que está surgindo agora. Então essa competição não vai ser fácil. O que é fácil é de você participar. Muito fácil. Eu vou deixar um link, pessoal, o link do meu perfil de indicado, vou deixar aí no primeiro comentário fixo, se você quiser vir direto por ele, tá? Esse link eu recomendo que você copie também o seu e compartilhe. Porque esse link vai te dar aí mais um títio extra para você concorrer aí a essas premiações, tá? Então é muito importante que você copie esse link e divulgue ele da maneira que você preferir. Vamos lá, o que você precisa para participar dessa promoção? Você vai precisar, então, criar a sua conta através deste portal, do portal do Exportal, que é o lançamento aí da Elrond, tá? Você vai se registrar, vai verificar o seu telefone e, a partir do dia 28 de fevereiro de 2022, 2023, né? Você vai instalar, então, o Exportal no seu celular. Você vai instalar esse super aplicativo e vai ativar ele. Pronto. Você vai estar apto a concorrer a essa promoção. Lembrando que quanto mais ticket você tiver, melhor. Maiores são as suas chances de ganhar. Mas falando um pouquinho sobre a Elrond, vamos entender um pouquinho sobre a Elrond, né? Porque se a gente vai falar de um protocolo sendo lançado dentro dela, a gente tem que falar sobre a Elrond. A Elrond foi um dos bons protocolos em 2022. Um dos que mais corrigiu das blockchain mais populares do mercado, é verdade. Corrigiu bastante a Elrond, tá? Saiu ali de 500 dólares, veio para 30 dólares. Foi uma correção bem forte, uma correção significativa. No entanto, o desenvolvimento, ele continuou. O pessoal resolveu estudar o mercado, entender aonde estava a oportunidade de crescimento. Resolveu dar uma guinada para o metaverso. Só que manteve todos os fundamentos da rede, o número de validadores se manteve. Tudo se manteve igual. A única coisa que mudou foi praticamente a marca da Elrond. Mas tudo o que você quiser fazer na Elrond, o que os desenvolvedores gostariam de fazer antes, você pode fazer agora. Ah, eu quero lançar uma DEX, eu quero lançar um DAP de rede social. Pode fazer o que você quiser, tá? Então a Elrond, ela mantém os seus fundamentos. Apesar dela ter, hoje, ser uma marca mais voltada para o metaverso. Então isso é importante. E, falando em metaverso, o portal, o X-Portal, é o primeiro desses grandes lançamentos da Elrond. Se a gente dar uma olhadinha no gráfico, a gente já vai entender que o token já está numa tendência de alta. Já recuperou, inclusive, superou a média móvel de 200 período, assim como muitas das altcoins do mercado de criptomoeda. E isso é um ponto importante também. Reverte uma tendência de baixa, de curto prazo. No curto prazo, está em tendência de alta. Ainda tem um forte resistência por volta dos 61 dólares, depois nos 67. Mas aí, amigos, é só lá acima de 100 dólares as resistências mais significativas para o token EGLD. Então está muito interessante o token do EGLD. Eu vou mostrar aqui para vocês também, antes de a gente finalizar esse vídeo sobre a Mayer, tá, pessoal? Por quê? Porque aqui, lá em janeiro ainda, dia 9 de janeiro, eu vou colocar um print na tela para vocês, eu desfiz o meu farm de USDC com EGLD. Por que, Matic, tu fez uma coisa dessa? Porque é simples. Eu voltei a ganhar EGLD, porque a tendência do mercado estava se revertendo naquele momento. Não que a gente já voltou para uma tendência de alta que vai explodir. Eu simplesmente queria aproveitar esses 1, 2, 3 meses de alta que pode ter no mercado de criptomoeda. E, neste caso, pessoal, lembre que eu sempre comento com vocês que uma criptomoeda pareada com o dólar, ela vai ajudar quando o mercado está caindo? Pois é, quando o mercado está se recuperando, ela vai atrapalhar. Ela vai atrapalhar o seu crescimento. Então, foi justamente por isso que eu tirei. Então, estou ganhando 9% de APR. Não é um rendimento muito diferente daqui. Na verdade, eu considero um rendimento melhor, porque é muito melhor você ganhar EGLD do que você ganhar o XMAX, tá? O EGLD tem muito mais potencial de valorização no longo prazo. Então, por este motivo, eu desfiz o farm para quem gosta de dicas aí que não sabe o que fazer. Portanto, já mostro para vocês que eu desfiz o meu farm daqui. Agora, vamos falar de outro lançamento, amigos. Porque aqui, pessoal, este protocolo aqui está muito interessante. Eu vou descer até o rodapé aqui do site para mostrar essa informação aqui para vocês que resume bem o que é o projeto para a gente não deixar o vídeo muito longo. Então, vamos lá. A SHSwap é uma exchange descentralizada que segue o modelo de swap estável com o objetivo de trazer mais liquidez e dinâmica de rendimento aprimorada para a blockchain multiverse X, tá? Então, pessoal, este aqui basicamente resume bem o que é este protocolo. Ele é um protocolo voltado para stablecoin dentro do ecossistema da Eurond. Tanto é que no farm, por exemplo, a gente vai ter liquidez, vai ter rendimento de tarifas somente com as pools de stablecoin, o que é bem interessante para você que está... Vamos voltar para o inglês aqui. Para você que está de olho em boas opções para pensar para o longo prazo, quando renda passiva, para stablecoin, aqui a gente tem boas opções. Porque o token da DEX, ele é interessante, ele tem utilidade dentro da DEX, tem muita utilidade, na verdade, dentro da DEX. E a gente tem um outro ponto aqui interessante, a gente tem uma equipe exposta, tá? Agora você pode me questionar pelo seguinte, Márcio, tu falou um milhão de coisas, de pontos, para a gente ficar atento em relação ao lançamento da CyberSwap. Por que a SHSwap você está falando diferente, por exemplo, você está dando mais confiança para o investidor? Pelo seguinte, equipe exposta é um ponto muito positivo, dá uma segurança a mais para o investidor. Outro ponto, se a gente vem aqui nos investidores, pessoal, a gente tem aqui, fazendo parte dessa equipe de investimento, a própria equipe da Elrond, a gente tem aqui grandes investidores, grandes nomes do mercado, que participaram do lançamento, que fizeram um aporte inicial nesse protocolo, que eu acredito nele a longo prazo. Ou seja, a gente tem um protocolo aqui com um nível de confiança, sim, mais elevado do que a CyberSwap, tá? Então é muito importante eu frisar isso aqui para vocês. Agora, é 100% seguro? Nenhum protocolo é 100% seguro. Então você tem que ter atenção, você tem que fazer o seu gerenciamento sempre e nunca comprometer muito capital em um único protocolo. Vamos abrir aqui o protocolo, porque agora a gente vai para oportunidades. Desconectando da carteira, a gente consegue ver perfeitamente o APR de 190% normal, tá? E o APR de 475%, se você der um bust no seu APR. Aqui na stablecoin a gente tem um APR de 19%, dar um bust você vai conseguir quase 46%, neste momento 45,9%. Lembrando que o APR está muito atrelado ao preço do token. Aqui você consegue 11% em BUSD com EGLD, com um bust você vai conseguir então 27,8%. Vamos de tutorial aqui para vocês, vocês sabem que eu tenho trazido tutoriais nos vídeos para que as pessoas que não tem muito conhecimento e que quer aproveitar essas oportunidades, elas possam seguir esse tutorial e então aprender como funciona. Então o primeiro passo pessoal que a gente precisa fazer aqui é ter uma carteira da Elrond, tá? Se você não sabe como fazer, tem vídeo no canal mostrando como fazer uma carteira da Elrond, a gente vai conectar a nossa carteira. Eu estava conectando com a carteira, o que que vamos fazer? Nós vamos fazer o nosso swap, a gente precisa ali escolher o maior pool primeiro. Eu já fiz essa escolha da pool, por que? Eu vou optar pelo rendimento de ASH com SDT, porque o rendimento pode chegar a 400%. Lembrando que eu vou fazer esse tutorialzinho aqui para vocês, isso aqui vai depender de muito estudo também, não é algo que eu vou investir muito dinheiro, estou pensando ainda mais ou menos por volta de 100 dólares, porque eu vou me expor no token, preste atenção, eu vou me expor no token da DEX, a partir do momento que você faz isso, o ideal mesmo era esse farm aqui pessoal, BUSD com EGLD ou essa pool de stablecoin para bastante capital. Agora, se você quer se expor no token da DEX, eu acho que dá para pensar mais a longo prazo, a gente pode ter correções fortes no token da DEX, mas pensando a longo prazo, dá para se expor, aproveitar esse bom APR e ao mesmo tempo pegar esses ganhos e decidir o que você faz. Então eu vou optar por essa pool aqui, pensando a longo prazo, fazendo o primeiro parcial. Se eu vou colocar 100, se eu vou colocar 50, eu não decidi ainda, eu não vou comprar tudo de uma vez só, eu vou fazer parcial, que eu sempre falo para vocês, comprar 25 dólares hoje, daqui 30 dias comprar mais 25, daqui mais 30 comprar mais 25, e aí depositando na pool para ver o que acontece a longo prazo. Então essa é uma maneira que você pode se expor em protocolos como este, ou você pode chegar depositando todo o carrinho que você tem e aproveitar de maneira rápida, o que deu muito certo na Cyberswap, mas nem tudo vai dar certo assim. Então vamos lá, primeiro passo, swap, a gente já escolheu o nosso pool, então vamos swap, vamos depositar, colocar a EGLD na linha de cima e na linha de baixo, então BUSD. Por que isso? Eu vou fazer esse exemplo aqui para vocês com 5 dólares, a gente precisa do seguinte, 50% para cada um, só que a gente não tem par de liquidez aqui, vocês observaram que a gente não tem pool para o SDT, do EGLD, então o EGLD pode ser trocado com BUSD, então a gente vai fazer duas trocas aqui, para depois a gente chegar no USDT. A primeira transação foi concluída com sucesso, agora a gente vai pegar então esses BUSD que a gente tem na carteira e vamos fazer o seguinte, vamos trocar ele por USDT. Por que trocar por USDT? Porque vocês viram lá que é o USDT que a gente precisa, eu vou trocar tudo e depois fazer ainda mais uma troca para o ASH. É importante a gente observar o seguinte, a tarifa da Elrond pessoal, ela é super baixa, então você pode fazer essas transações sem dificuldade, que você não vai ter problema, não vai ter problema no quesito tarifa. Você vai pagar aí 10 centavos, talvez até menos de dólar para você fazer essas negociações, dependendo da negociação que você fizer, essa tarifa vai ser de 3 centavos, 2 centavos, 5 centavos, a tarifa da Elrond é ok. O que não está ok na minha opinião é a velocidade de transação, neste momento a velocidade de transação infelizmente não está legal, está demorando bastante até. Teve um período aí que a Elrond foi bem mais rápida no quesito de processar transações e isso em períodos de pico inclusive. A gente tem que entender talvez se é por causa desse lançamento ou se a Elrond de fato está trabalhando dessa maneira um pouco lenta. Estou conversando com vocês aqui só para vocês verem que não está muito rápida a velocidade de transação da Elrond. Ok, a gente fez a troca, então agora a gente vai trocar o SDT, metade por ASH. Como assim a metade? A gente precisa trocar a metade, você nunca pode trocar tudo, porque 2.50, 2.60, a gente vai conseguir então 54 tokens da ASH. Lembrando pessoal, esse token ASH vai ter um supply ali na casa dos bilhões, mas é um supply limitado. É um token que você tem que analisar mais a capitalização de mercado para você pensar em possíveis entradas, justamente porque ele tem um supply um pouco mais elevado que a maior parte das DEX. Só que não é um supply absurdo, é um supply ok. Então você olha para a capitalização de mercado e não tanto pelo preço do token. Portanto, a gente fez então esse nosso swap, agora é só a gente aguardar essa confirmação. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai vir aqui em pool e nas pools a gente vai depositar essa liquidez. O processo de depositar é muito simples, você vai escolher a pool, não é qual é a pool, o SDT com a SH. Essa foi a pool que a gente escolheu, né? A gente vai clicar em cima dela, olhando aqui para a liquidez, né? A stablecoin é de fato segurando que a maior liquidez do protocolo e tende a ser a maior liquidez, pessoal. Porque o protocolo foi lançado para isso, foi lançado para ser aí voltado para a stablecoin. Então vamos lá. 55, olha só, clicamos em cima do com menos, tem, ok. Vamos clicar em depósito, agora vamos confirmar aqui. O processo aqui não é difícil. A gente fez esse processo aqui, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai vir aqui para a stake, vamos vir aqui para a liquidez, tá? Vamos minimizar aqui. Chegando aqui em liquidez, pessoal, a gente vai clicar em stake em LP, tá vendo? Ela não está indisponível aqui porque eu já fiz um primeiro depósito. Mas vai clicar simplesmente em stake em LP e aí vai abrir uma página igual a esta para você com a sua liquidez aqui, ó. Tu vai clicar sobre ela, sobre 100% dela, vai clicar em stake e vai confirmar na sua carteira. É um processo muito prático, já vou fazer aqui para vocês entenderem como é que funciona. Ok, a transação foi concluída, vamos clicar nesse mais aqui, olha só. O nosso stake em LP já está disponível aqui. Vamos clicar em stake em conforme eu havia comentado com vocês. Agora simplesmente vamos confirmar na carteira. Para você remover a liquidez, a gente já está encerrando esse vídeo, pessoal. O tutorial já encerrou, o seu farm está feito, tá? A partir do momento que você faz esses passos. Para você remover a liquidez, é só você fazer o caminho inverso. Em vez de você fazer o stake, você vai fazer o stake em. Tu vai simplesmente clicar no menos. Você viu que a gente clicou no mais ali, né? Você vai clicar no menos e aí você vai reverter o processo que a gente acabou de fazer, seguindo o passo a passo, só que de trás para frente. É basicamente isso. Não tem segredo nenhum para você desfazer o seu farm e pegar o seu dinheiro de volta para a sua carteira, caso este seja o seu interesse. Fazendo um resuminho final sobre o protocolo, até que finaliza a nossa transação, pessoal, este daqui é um daqueles protocolos que veio para ficar. Pode não dar certo, ele pode morrer no meio do caminho. Se a gente retornar para o tendência de baixo, o Bitcoin for para 10, 12, né? E ficar ali para o longo período, pode acontecer de os protocolos mais jovens morrerem sim. Pode acontecer de muitos, como vocês já viram, alguns morrendo. E isso pode acontecer com a SH swap, pode acontecer sim. Mas é um protocolo que foi lançado para ficar. Então é um protocolo que eu acho que merece um pouquinho de atenção de vocês, principalmente se o mercado retorna para a tendência de alta, a gente tem um bom protocolo para acompanhar a longo prazo. Renda passiva está brilhante, o rendimento está muito bom. 190% é um belíssimo APR. Qualquer APR acima de 100% está bom. Qualquer APR acima de 100% é fantástico. É óbvio que esse APR vai cair, vai cair bastante. Ele vai em algum momento ficar abaixo de 100%, vai se estabilizar por volta dos 50%. Ainda vai ser um bom APR num token que está pagando bem. Estava pensando no longo prazo, dá para pensar também nessa DEX aqui. Mas o ideal, repito que eu falei para vocês, farm de stablecoin. O SDT, BUSD e USDC. Ah, mas mate essa briga da SEC aí com esses tokens. Pessoal, 2024, 2025 você pensa nisso. Isso se a Binance não ganhar possíveis processos aí. Então, é algo que vocês sabem como que é a justiça. Não é só a justiça brasileira que é uma... Não vou falar a palavra, mas é basicamente isso. Então, a gente tem também BUSD e GLD, que é uma belíssima opção também para você fazer esse farm. Eu diria que é melhor do que você ganhar o token MAX, tá? Se você não tiver MAX ainda. Se você já tem um pouco de MAX na carteira, acho que dá para você pensar nessa pool aqui. Se você não tem, ganha um pouco de MAX primeiro. Depois você vem e ganha o ASH aqui, que também é um bom token para você segurar na sua carteira a longo prazo. Principalmente se você ganhar ele, certo? A gente vai ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você entendeu a mensagem que eu quis passar aqui para você. Não ignore os riscos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fiquem bem.